Eu pensava que eu tivesse carro, mas parece que... Será que tá... Não, tem alguém com carro tonado. Tem algum bandido com carro tonado. É isso. Eu me dei mal, então. Se bobear esse bandido, é um morgado. Bora. Eu aposto que esse bandido... É um morgado mesmo. Eu ia falar, aposto que é um morgado, mas é ele mesmo. E o atleta, o atleta, o atleta. Sai pra lá, Jefferson. Olha isso. Esse monte de carro ali tá indo pra cima do meu. Tomou de caneca ali pra largar de cebocó. Eu tô brabo. Miserável. E rodou, e rodou com força ali. Vambora, Tropinho. Vambora, Tropinho. Fazer a curva direito. Sai pra lá. Sai fora, Michelzinho. Você também? Michelzinho também tá na captura ali. O morgadão primeiro. Cuidado aí. Cuidado aí, Michelzinho. Fazer a curva direito. Fazer a curva direito. Não dá ruim. Segura. Ah, pancada. Ai, mano. Qual foi? Sabia que eu ia tomar pancada de trivelo ali. Consegui parar legalzinho na pista e tomei. Outra pancada, outra pancada, outra pancada. Ai, pelo amor de Deus, mano. Não vai passar ninguém, hein? O primeiro que for feliz, a manobra vai se dar bem. Bora, sabo. Os caras não querem ir. Ai, meu Deus. Fui do jeito que deu ali, ó. Agora é só errar aqui e cair. Bora, Nathan. Aqui é nóis, Nathan. Aqui é nóis, Nathan. Ai, alguém passou direto ali, ó. Eita. Nem tentei pular alinhado. Ai, ai, ai. Tem contêiner ainda. Eita, nossa senhora. Tô indo pra onde, meu Deus do céu? Tem que ir mais devagar que o carro é bruto. O carro é muito bruto. É, só que se for devagar também, o carro não chega. Eu, Thaís. Formação, volte, skip, Thaís. O comando agora é esse. Eita, Bruno. Foi mal. Não, me derruba. Não, me derruba. Não, cara. Me derruba ali. Vai se lascar, velho. Que cara é corno. Eu só queria sobreviver um pouquinho ali, ó. Ah, qual foi, tio? Deixa eu passar, gente. Eles não vão me deixar tentar dar um pulo ali, ó. Pelo amor de Jesus Cristo. Calma aí, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, quem bateu ali, caiu. Fica boa. Ai, consegui. Finalmente. 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 Cuidado aí, Nathan. Cuidado aí, Nathan. Ih, Nathan. Deu ruim aí, né? Carreiro é longe demais, né, Nathan? Agora tá com o poder do hack ativado. Agora, por que o criador mandou ir de réu nessa porcaria aqui? Não sei. E agora não tá fazendo sentido, de réu. Ei, ei. Calma. Agora tá fazendo sentido. Nathan, se você quiser vir de frente, Nathan. Dá pra vir de frente, velho. Só que na frente que tem um litro. Dá pra ir de frente de boa. No finalzinho tem uma porcaria do litro. Caralho. Aí, ó. Foi. Bora, vambora, vambora, vambora. Esse carro aqui, ele é meio... Embrazado pra acelerar, tá? O guerreiro, ele é meio exagerado. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Você acelera um pouquinho, o guerreiro pega uma velocidade absurda. Cai. Ai, meu Deus. Só porque tá chegando perto do checkpoint. Ah, qual foi, cara? Não tô com minuto de sossego. Então vacila e já chega alguém pra... pegar o primeiro ondo de volta. Vai, cara. Ai, cai de novo. É isso. Nem queria primeiro ondo mesmo, né? Outro hackzão. Miserável. Vai, carri. Hackzão. Brolado. Mais um pulo. Mais um pulo. Ah, ainda bem que eu acertei o último. Agora aqui tem que fazer Vaurid, né? Fazer Vaurid. Eita. O carro escorrega, tá? E esse aqui escorrega com uma beleza. Ah, o caralho lançou o flip ainda. Esse guerreiro aqui gostou de colocar flip na corrida, tá? O nobre aqui gostou. Ainda bem que nós não temos nada pra isso, né? Ainda bem. Ai, ai, ai. Ô, Nathan. Volta aqui com o meu primeirão, Nathan. Qual foi? Volta aí. Nathan já passou isso aqui tudo. Vai lá. Decidão desse aqui no zigue-zague. Olha que palhaçadinha. Vai, vai, vai. Bora, meu nobre. Aí, ó, deu. Deu errado. Esse é o tal do mula. Vai, cifra. Criado. Pelo amor de Deus. Eu só queria tentar brigar pelo primeirão, mas parece que é impossível pra mim brigar pelo primeirão. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não tinha mistério nenhum. Ah, lá vinha. Agora acabou. Acabou pra mim aqui, ó. Nem queria o primeirão mesmo. Nem queria. Aqui acabou. Ah, tá de brincadeira. Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? É o famoso. É o famoso. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Vai, cara. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Você parece burro. O que eu tô fazendo na minha vida? Beleza, cara. Será que ele chega lá pelo menos? O que eu tô arrumando? É isso. É isso. Ai, foi. Gostou, mas deu bom. Bora, carro. Cara, tá complicado. Tá complicado pra mim. Vai, carro. Que senhora. Ah, quis vir na velocidade ainda. Beleza, foi. Nossa senhora. Eu ia tentar passar direto aqui, tá? Por um pouquinho, eu ia tentar passar direto e me dar mal. Beleza, foi. Ô, Nathan. Voltei, Nathan. Só pra te mostrar um negócio no meu carro aqui, Nathan. Qual foi? Tem uma coisa no meu carro aqui que o senhor não tem, não. Acabou na corrida já. O Nathan não vai querer. O Nathan não vai querer vir. O negócio que tem no meu carro aqui, não tem no dele. Será que chega? Ai, chegou. Boa. É, sim. Infelizmente, mais um segundão, né? No máximo. Ó, dá graça, criador. É, mais um segundão no máximo. Estourando. Tentei usar o freio OBS, tá errado ainda. Tô nem sabendo usar o freio OBS, mas o Nathan quebrou tudo ali em cima. Ai, ai, ai. Sentindo gás. Parece que o Nathan tá uns dois checkpoints só na frente. Não era pra ser muita coisa isso. Segura, carro. Qual foi? Ó, o Nathan. Ó, o Nathan tá por aqui, ó. Só que, infelizmente, esse primeirão aqui é só uma ilusão. É apenas uma ilusão. Vai lá, carro. Vai, carro. Poxa, como é que eu vou passar isso aqui? Se o carro não quer ir. Aí, também tá f***. O carro não quer ir, pô. Nathan, volta aqui, Nathan. Custa nada você errar aí e voltar aqui atrás, ó. Literalmente, não te custa nada. Nathan, primeirão. Sem enxoro, nem vela. Rebentou isso aqui tudo já e vazou no capinado. Vai, carro. Sem gracinha. Sem gracinha, sem gracinha. Sem gracinha. Boa. Eu tentei recuperar, gente, mas não deu não. Mas eu juro que eu tentei. Ai. Há um piloto ali embaixo. Nathan, primeiro. Pelo menos essa aqui eu não entreguei a paçoca, né? Ou será que eu entreguei? Não, essa aqui eu acho que eu não entreguei, não. Só eu não tive competência mesmo. Bora, carro. Intertecerão é o Michelzinho, né? Oxe, essa aqui o Morgado se lascou, tá? Morgadão tem que ir no lugar. Morgadão, Morgadão. Você não pode deixar o vídeo ficar na sua frente, não, Morgado. Olha as graças aí, Morgado. Deixa eu vir buscar o segundão aqui, ó. Posso buscar o segundão. Ixi, o criador lançou outro flip. Ai, meu Deus. Vou buscar o segundão, caramba. Se bobear, eu deixo o Michelzinho pegar o segundão pra ele aqui também, ó. Vou fazer flip de novo com esse carro horroroso. Bora, carro. Bora, carro. Bora, carro. É só fazer o básico aqui, ó. Vamos lá, igual um trem esquisito. Este é o básico. É isso. A linha de chegada tá ali embaixo. Imagino eu. É isso. Segundão do só emagrece. Bora, carro, velho. Bora, carro, velho. É isso, viu? O segundão tá aqui dentro. Toma. Aí, ó. Tá bom. Não tomei o NC de novo. Fala aí, galera. Tudo certo? Você já clicou nesse joinha? Se não tiver clicado, bora clicar no likezão aí, beleza? É rapidinho. E você pode ter certeza que vai ajudar bastante aqui no canal. E se for novo, se inscreve aí também. Pode crer? E vamos nessa. Em busca do famigerado primeirão. A pancada, a pancada, a pancada, a pancada, a pancada, a pancada. Bora, Victor. Victor Caminhões. E dá cuscuz, linguiça nordestina. Hum, granola. Ai, ai, ai. Olha a pancada. É foda. Vai, carro. Fiquei pra trás. Tá tão útil. Pior que é tempo, esse mesmo, Bruno. Quanto mais bizarro, maior o sucesso. E mais ricos os malucos ficam. Por que querendo ou não, eles acabam ganhando. Eles ganham dinheiro lá no TikTok. Eles fazem no TikTok, né? Live no TikTok. Aí pra fazer umas palhaçadas dessas, os caras tem que mandar a graninha do TikTok, né? É um bagulho doido. Aí numa presse é parda dessas. Os malucos que ficam famosos. Ainda ficam ricos. E a gente que tá aqui rindo desses trouxas, acabam continuando é pobre do mesmo jeito. E eu, Bruno, vou nada, Bruno. Nem a demonstração e nem o original. Vai vir cruz. Acho que vai vir por 300 pilas, velho, o jogo. E eu particularmente nunca tive coragem pra jogar Resident Evil. Gostava de assistir. Pra jogar, nunca tive coragem. Sabe, sabe, coisa de mula. Beleza? O jogo até dá hora. Só que coragem pra jogar eu nunca tive. Vou acelerar, hein? Sai da frente aí, doido. Sai da frente, doido. Nossa senhora. É o Jefferson Caminhões, ó. Ainda deu um... Eu fiz uma manobra radical ali, ó. Bora, Jefferson Caminhões. Olha o brabo aqui, ó. É, muito de boa mesmo, Bruno. Bota fé. De boa pra caramba. Só uns... Ai, ai, ai. Tem que dar pulo, hein? Olha os malditos aqui. Eu vou tentar roubar um pulo, hein? Já roubei. Já roubei no pulo. Eu que não faço esse pulo direito pra ver, não. Nossa senhora. Ah, ruim. Aí tu lascou, então? Será que os guerreiros mexendo o poste acabaram danificando o cabo da sua internet? Se foi F total, hein? Tomara que não. E hoje em dia, ficar sem internet é embaçado. Sem energia e sem internet. É os dois mais embaçados que tem. Eu acho que sem internet, recentemente, está sendo pior do que ficar sem energia. Vamos embora. Quem está ali na frente? Vai ser o Victor, né? É o Carioca Sujo. Eu estou lembrando aqui, gente, que eu tenho que descer o sarrafo no Carioca Sujo. Tem que descer a pancada, não pode perdoar, não. Vamos embora, gente. Carioca Sujo. Calma o carro. O criador que está humilde, colocou a barreirinha pra nós ali, ó. Eu vou fazer o que o Victor fez aqui pra não ter treta. E calma, meu que eu vou ter que ler direito, eu vou te dizer, mas não vai ser agora, não. Se eu for ler agora, eu vou me trollar. Segura, segura, segura. Vai lá. Bora, carro. Esse ar acelerou também, Victor. Se vai acelerando esse carro, vai ser o I, Victor. Ó, Victor, ele já deve estar concentrado ali, ó. Ai, 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 ai. Só viu que o Victor caiu, cara. Você é burro, cara, que loucura. Pera aí, voltando a falar da vaga, eu preciso de grana pro PC. Mas, ô, ô, Bruno, você vai... Como é que vai funcionar, só pra você contextualizar a gente aí. Tipo, você vai ter que trabalhar em casa também, alguma coisa assim, pra você precisar de um PC bom. Ou você vai ter que ter, tipo, um PC particular pra levar pro trampo. Aí é foda, hein. Ih, se não, tá vindo pra lá de cá. Calma, minha gente, são caminhões. Porque, tipo, se você tiver que carregar, tipo assim, se você tiver que ter um notebook pra levar pro serviço, aí... E, querendo ou não, o São Paulo acaba sendo perigoso. Igual o horário que você vai trabalhar ainda, que o horário é a noite, vai chegar em casa pela madrugada, praticamente. É foda. Ah, entendi, Bruno. Entendi, entendi. Não, aí, beleza. Aí, bota fé. Eu vou torcer pra você tomar, que você consiga. E agora que já passamos da fase crítica da pandemia, tá de boa de comprar a peça. Na época da pandemia, tava embaçado. Agora os preços já dão uma normalizada e não fica tão caro, né, pra você atualizar. Se você tiver coragem de comprar alguma coisa da China, é melhor ainda. Igual o processador mesmo, conforme for o processador que você tiver a intenção de trocar, você consegue comprar da China de boa, por um preço legal. E tô em último, né? Meu amigo. Tá aí pra últimos. Tudo por causa daquela palhaçadinha ali, ó. Tá de brincadeira, meu nobre. Tentar recuperar o prejuízo, né? Nessa história, o carioca susto tá longe. Ai, ai, ai. Tô brincando aqui, batendo papo, babugulho doido e tô ficando pra trás. Vambora, Jefferson, caminhões. Vambora, Jefferson, caminhões. Vambora, Jefferson, caminhões. Vambora, meu nobre. Acelera isso aí. Cara, o Victor vai ganhar. O Victor tá muito longe. Vambora, Jefferson, caminhões. Vambora, meu nobre. Vem. Nossa senhora. Só um totózinho, Rose. Ih, caiu. Me desculpe, Rose. Não foi de propósito, não. Mas o Bruno merece. O Bruno merece. O Rose merece. Falei errado. Mas não foi de propósito aquilo ali, não. Tentei segurar o carrinho no freio, mas já tava muito em cima. E vai dar o Victor primeiro, gente. O Victor voltou a ativar o mod de menu, tá? O Victor voltou a ativar o mod de menu 100%. Aí lascou. Tem jeito, não. Contra o mod de menu, não tem como ganhar. Ativou o mod do gato na veia. E já passou isso aqui tudo. O Victor tava comigo até agora, naquele fineco lá. Já passou isso aqui tudo. Vou até de câmera do alto mesmo pra tentar ir mais rápido. Tá doido, cara. O Victor tá com pressa. Deixa eu ver se dá pra ir reto. Dá pra ir reto. Vai lá, carro. Vai lá, carro. Tentar dar uma acelerada fenomenal aqui pra ver se eu alcanço. Ah, não alcanço o Victor mais, não. É pulando lá na frente. Para. Ativa isso aí, Victor. Qual foi? Ativou o speed boost. O teleporte. Ativou a p*** toda. Tá doido, meu nome. Eu tô indo feito um doido maluco aqui pra tentar alcançar, mas não vai dar, não. Vai lá, vai lá. Uma centração. Ei, calma. 100% concentrado e com velocidade. Vai lá, carro. Vai lá, carro. Beleza. Ó, o Victor lá na frente, passando o sineco. Acelera. A linha vai acelera. Bagulho doido. Agora tem que juntar no freio, né? Agora tem que juntar no freio. Obrigado. Ah, o Victor ganhou, gente. Miserável. Teleportando com as p*** todas. Ficou pro primeirão. Ele já tá acabando. Pra mim, já parece a linha de chegada no mapa. Ele não vai errar ali pra ajudar nós? Espera aí, Victor. Espera aí, Victor. Eu sou mais você pra entregar essa paçoca. Não vai entregar. E eu caí aqui ainda. Eu tentei, beleza? Eu tentei, mas falei feio na missão. Easy, né, Victor? Teleportando até eu. Teleportando até eu, seu lazarinha. Carro? Que isso, carro? O Vila tava comigo naqueles finecos lá e depois ele simplesmente disparou. Então, das duas, uma. Ou teleportou ou usou o speed boost. É isso aí, ó. Ele tá ativado desde um vai-vim que ele o KHD puxou. Aí, ó. Nunca duvidamos, né, o... Nunca duvidamos do speed boost. Mas tá bom. Segundão. Jogando na raça, sem roubar. Aceita que dá menos. É isso aí, ó. Toma. Segundão dos cria. Tchau. 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 Tchau.